Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica e esse é o canal Elo dos Sonhos, tarô. Vamos agora a leitura temporal para o signo de Virgem. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Virgem, suas cartas estão pulando. Vamos ver o que temos para vocês. Signo de Virgem. Dois de Copas. Do que se trata? E a morte? Tem uma mudança aqui. Uma transição. Não sei se fala de um relacionamento que acaba ou que acabou, tá? Relacionamento romântico. Ou uma parceria realmente profissional, ou até uma amizade, viu? Porque o Dois de Copas fala da união entre duas pessoas. E a união não é só romântica, né? Pagem de Ouros. Vamos ver o que mais. Virgem. Dois de Ouros. Que continue saindo Ouros, né? Muito Ouro. Três de Paus. Virgem. Eremita. Tem alguma coisa que vocês estão iniciando, tá? É um novo caminho mesmo. Vocês estão começando algo. Rei de Espadas. O que mais? A Estrela. É que eu não sinto que esse Rei de Espadas seja uma outra pessoa, não. Fala de vocês. É como se vocês estivessem, assim, decididos e decididas. Neste novo. Eu não sei que caminho, o que vocês estão começando novo, tá? Dez de Copas. Oito de Paus, em busca da felicidade, hein? E aqui fala de confiança, de fé e dez de Ouros. Virgem. Cinco de Ouros. Cinco de Ouros. Ai, não precisa mostrar as caras, gente. Enfim, tem pra tudo, né, gente? Tem gente reclamando de tudo. Tem gente que não gosta, enfim. Eu gosto de mostrar, tá bom? Tem gente que gosta de ver. A Lua. Oito de Ouros. A Justiça. Olha, gente. Eu sei que no começo falou, né, de uma parceria que pode ser romântica. Pode. Pode ser um trabalho também, algo que acabou. Mas é que aqui tá falando de vocês começarem, tá muito mais propenso a ser um trabalho novo, tá? Vocês começando a trabalhar em um local novo, ou um novo trabalho, ou a fazer uma coisa nova, alguma coisa assim. Mas é alguma coisa que vai te trazer estabilidade. Realização. Nove de Copas. E assim, é como se virgem tivesse muito decidido e decidida aqui a fazer o que estão fazendo, tá? Agora, é como não, né? Vocês estão mais resistentes, mais coerentes, mais sábios e sábias, mais convictos daquilo que vocês querem. Então, vocês escolheram o novo, não sei o que que é isso, tá? Se é um novo trabalho, se é uma nova empresa, se é a fazer algo novo. Vocês escolheram alguma coisa nova. E é isso que vai te tirar, como é que eu vou falar, algumas pessoas aqui da Pindaíba mesmo, tá? De uma situação difícil, assim, de escassez, onde as coisas estão minguando, onde não tá tendo dinheiro, né? O dinheiro só dá pra aquele básico só. E assim, vai exigir, óbvio, como tudo, né? Empenho e dedicação. Mas aqui é a solução. É o que vai te trazer resultado, tá? Tem alguém com quem vocês podem contar? Sim. Não sei se é mãe, se é pai, se é irmão, se é irmã, se é filho, se é filha, se é marido, esposa. Enfim, alguém com quem vocês podem contar, tá? É alguém, é como se essa pessoa tivesse, te desse apoio, tá? Nessa jornada, nessa empreitada. O que vocês estiverem começando de novo aí. De novo, o que eu falo é o novo que vocês estão começando, tá? E assim, é... Se dedique a isso, tá? Se dedicar é trabalhar mesmo, tá? Se produzir, porque é algo que realmente vai te trazer resultado. As novidades, e essas novidades falam de notícias, pode ser pessoas novas, um lugar novo. Uma transformação muito grande. Muita coisa aí que vocês cortam, que encerram. Uma notícia, tá? Ó, de algo aqui que finaliza, mas que te traz vitória. Então, sabe quando acaba alguma coisa e é como se isso fosse um prêmio, né? Algo muito bom. De novo, também aqui, alguém te trazendo algo. Falando pra vocês terem atitude, coragem, tá? Mas tem alguma coisa... Tudo isso aqui chega rápido. Notícia, essa pessoa, essa coisa que tá chegando aqui, tá chegando rápido. Vai desmistificar muita coisa, tá? Trazer clareza a algum problema, pra vocês resolverem alguma coisa também. Gente, pode ser alguma coisa burocrática também, tá? Algum documento, algum papel, ó. Tá vendo? Pra alguns, pode estar relacionado à venda ou à compra de algum bem, né? Aqui fala sobre você confiar em si, tá? Isso vai te tirar de uma situação muito desconfortável. Aqui fala pra vocês serem racionais, de novo. Porque pra lidar com isso tudo, tem que ser, tá? Fala pra ter atenção, ó, ler papéis e tudo mais. Aqui, gente, pra grande maioria tem, assim, é como se vocês estivessem lidando, né? Com uma situação burocrática. Compra, venda, aluguel, eu não sei. Porque pra alguns pode ter uma mudança aí, tá? De casa ou de trabalho, pode significar uma mudança aí na rota, mas é uma proposta também. Então, tudo que envolva isso. Compra, venda, proposta, né? Sobre algo, sobre um bem. Documentos, papéis. Então, prestem atenção. Fiquem atentos e atentas, tá? Sejam racionais. Ao lidar com essa situação. Virgem. Um conselho. Uma mensagem. Pra virgem. Opa. Dois de espadas. Uma decisão que vocês têm que tomar. Não adie. Seis de ouros. Trocas justas. Que pode estar falando da venda aqui, tá? Venda, compra, enfim. A comercialização, né? De algo. Aqui fala pra vocês prestarem atenção na sua intuição, tá? É... Fique de olho nos detalhes. De tudo. Ó. Sete de paus. É uma carta de defesa. Então, pode falar de... Assim, como é que é? Se prevenir, né? É melhor se prevenir do que remediar. Então, façam as coisas com cautela, com calma, tá? Pra que não dê nada errado. Olha, virgem. Aqui tem trabalho. Algo que vai ser... Que vai trazer a resolução, a solução pra algum problema. Fala de compra, de venda, enfim. De proposta. E assim, vocês têm que se empenhar. Tomar cuidado com papéis, ao ler e tudo mais. Mas vocês já estão decididos e decididos aqui a começar esse novo. Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, cortam o vídeo, compartilhem. Gratidão!